E aí, hoje estamos aqui novamente com o FIME X8 para testar novamente a cidade de Maringá. Espero que curta. Vamos que vamos, pessoal. FIME X8 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 É isso aí pessoal, se gostou do vídeo curta o vídeo, se inscreva no canal quem se inscreveu e até o próximo vídeo pessoal, valeu!